E salve salve rapaziada Hoje eu vou estar gravando mais um vídeo aqui no canal E hoje galera no vídeo de hoje Se alguém me acertar algum emote especial em mim Eu vou ter que finalizar o vídeo Então ninguém vai poder acertar rasteira em mim Soco, coração, nada Senão o vídeo acaba galera Então galera Deixa o like, se inscreve no canal E pra esse desafio esse skin aqui não vai dar muito certo não Porque esse skin aqui chama muita atenção Vou colocar esse meu skin que chama menos atenção Ah vai esse daqui mesmo Se eu tomar algum emote especial rapaziada O vídeo já era Então bora pro vídeo Deixa o like e se inscreve no canal Vamos lá rapaziadas Vamos ver aqui o mapa Lembrando que é só Se os caras me acertarem um emote O jogo que me derrubar Vamos aí Vou ter até um pouquinho aqui pra trás Aqui ó Tô com medo Calma aí ó Calma rapaziada Ai 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 esse cara aqui tem rasteira Mano esse tubarão Puxa não pulou Ah mano só tô errando rasteira Cara Entreguei tudo Meu Deus Ah ele no final pode acabar tomando um emote Ah eu vou perder mesmo Meu Deus Meu Deus rapaziada Mano eu perdi aqui Só que eu não tô merendo nenhum emote especial hein Vamos pra próxima partida Mas já vou puxar aqui direto Aqui já Vamos pra próxima partida aqui né Mano pra essa partidinha aqui Se cair Pivote puxinha Eu tô lascada Hum Não sei não hein Posso tomar soco no ar aqui ó Vou ir pra esse lado aqui Mano Ai Sai daqui Ai Tô muito na frente Tá 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 Vamos ter que ir rápido Esse cara disse que é especial Eu achei que ele tinha emote Certa rasteira Nossa Aquele cara Ele tentou dar soco Deixa eu passar logo direto aqui ó Vou pro próximo mapa Rapaziada Não tomei nenhum emote até agora hein Bora Rapaziada Vamos ver aqui o mapa Mano Se cair mapa de equipe Velho Espero que não caia Nossa Super light Mano Os caras Vou ter que ir um pouquinho atrás Nossa Entrando até na frente Calma Calma Pode passar mano Pode passar Pode passar Eu não tenho pressa não É que vai ser mais difícil Eu tomo um emote Então é que eu não preciso Ficar com tanto medo assim Ih Já caiu aí meu fi Eu caí também Calma aí rapaziada Que eu tenho que me qualificar Pelo menos Chega na final Rapaziada Pera aí Calma aí Que aquilo ali Eu deixei ali Foi de propósito Já acertei a burla Aqui ó Tchacaracaracaracaracaracaracaracaracara Meu Deus do céu, Jorão, que eu tomei um socão na cara agora. Toma, raiô. Otário. Otário. Se bem que ele passou, né? Olha ali, misericórdia, ele passou. Tá do meu lado ainda, rapaz. Eu não vou nem cortar, não, mano. Vamos ver. Eu tenho que ficar esperto com esse cara. Ficar em Block Dash. É difícil ganhar no mapa da lua, viu? Bora lá, rapaziada. Bora lá, bora lá, bora lá. Se esse cara aqui virar e dar um soco pra mim, mano. Caraca, eu já passei do cara, mano. Bora lá, rapaziada. Mano, eu espero que seja no meio. É a direita, rapaziada. Cara, ele foi pela direita, rapaziada. Nossa, mano, ele ainda ganhou, rapaziada. Foi por pouco, mano. Bora pra próxima partida, mano. Bora lá, mano. Espero não tomar nenhum emote especial, rapaziada. Eu não tomei nenhum até agora, mano. Tô virando ninja agora. Ai, não. Que nunca vai buscar. Vai encher de rasteira de soco. Será que eu vou na frente? Eu espero que o cara tudo passasse. Eu vou na frente mesmo. Eu sou desafiador. Esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui. Ai, não. O próprio mapa já me odeia. Ah, mano. Não é possível. Olha isso, agora esse mapa me odeia. Você viu isso, né? Pelo amor de Deus. É o próprio mapa e a internet, meu Deus. Aqui, aqui atrás, eu não vou tomar soco, não, mano. Porque os caras aqui atrás... Mano, eu tô errando todas as rasteiras, cara. Eu vou perder de novo. Beleza, mano. Ai, ai. Vambora. Depois eu vou trocar esse esquema. Eu vou ir de... Eu esqueci, será que eu vou? Ah, vai que essa daqui feia aqui, velho. Qual que é essa feia aqui mesmo que é feia? Acho que feia não chama pensão. Puxa, não. Agora eu não sei. Xiii, Maria. Acho que não. Ai, gelo. Eu vou esperar os caras, tudo isso. Eu já espero mesmo, do mesmo jeito. Calma. Não. Ai, sai, 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 sai. Sai daqui. Eu sei que vocês querem dar emote em mim, do outro. Toma, então. Ó o karma, ó o karma, ó o karma, ó o karma. Agora, ó o karma. Se fosse vídeo, se o jogo me acertasse, mano. Sem palavras. Mas eu tô recuperando já, mano. Relaxa, relaxa, relaxa. Bora lá, rapaziada. Eu não tomei emote ainda, hein. Eu não levei emote ainda, hein, rapaziada. Ai, 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 ai. Rapaziada, eu vou cortar o vídeo, vai lá. Eu não quero isso aqui no vídeo. Eu vou cortar. Aí, rapaziada. Conseguimos qualificar, mano. No 7x3 ali. Deu 7x4 ali, mas foi 7x3. Conseguimos qualificar. Esse pra cá é um block dash. Block dash. Por favor. Block dash. Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser. Se eu ganhar o vídeo, acaba. Só pode. Bem, eu já fiz um vídeo assim. Só quem é, só quem é, só quem é fã, zassa do canal. Já vê o vídeo lá que eu coloquei lá. Se eu ganhar o vídeo, acaba. Nossa, não, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, na hora que eu caio usando o rasteiro. GG. Quase que eu perdi ainda fazendo graça. Quase que eu perdi fazendo graça. Mano, eu não tomei emote ainda, rapaziada. Quer saber? Vou aumentar o nível da dificuldade da parada. É isso mesmo, rapaziada. Vamos chamar atenção agora, mano. Vamos embora. Quero nem saber. Que agora, eu quero ver se a Ana não vai tomar emote. Só falando, ah, ele quer lá que acabou o vídeo. Não, eu quero desafiar os caras. Ah, dois dragões, os caras vão querer focar, vão falar. Nossa, maravilha. Não tá igual nós. É outro skin especial, tá querendo disputar com a gente. Ai, ai, ai. Tchau.